Reduzir as desigualdades sociais e melhorar o desenvolvimento econômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esta é a meta dos fundos constitucionais, que nos próximos quatro anos vão disponibilizar mais 121 bilhões de reais. 20 milhões de empregos já foram criados com esses investimentos nos últimos 25 anos. O empresário Gustavo Alves mostra com orgulho a cafeteria que abriu no Sudoeste, em Brasília. Além desta, ele e os sócios também possuem outras quatro na cidade, o que garante emprego para 90 pessoas. O empresário conta que só conseguiu montar a rede graças ao fundo regional do Centro-Oeste. É um investimento alto, justamente pela vantagem do FCO, esse fundo constitucional do Centro-Oeste, é justamente pelas condições diferenciadas. A taxa de juros, em média, que nós contratamos foi de 3% ao ano. Um prazo de carência que dá um fôlego para você poder dar um equilíbrio no seu estabelecimento e o prazo prolongado para você poder fazer o pagamento do valor contratado. Os fundos constitucionais são usados para ajudar no desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Para os próximos quatro anos, a previsão de investimento é de R$ 121 bilhões. Esse valor é quase R$ 18 bilhões a mais se comparado com o período anterior, 2011-2014. A previsão é que R$ 28 bilhões sejam disponibilizados esse ano, mais R$ 29 bilhões em 2016, mais R$ 30 bilhões em 2017 e o restante R$ 31 bilhões em 2018. Algumas regiões do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão também são atendidas pelos fundos constitucionais. Os valores foram anunciados durante a apresentação do levantamento sobre os fundos constitucionais. Os dados apontam que pelo menos 20 milhões de empregos já foram gerados com esses investimentos nos últimos 25 anos. O retorno é positivo, a inadimplência é baixa em todos eles. E há uma outra coisa que eu reputo como importante. é a geração do emprego, a oportunidade de mudarmos a qualidade dessas cidades com esses investimentos. E nós vamos aplicar esses recursos, desde grandes indústrias, montadoras, indústrias importantes para o país, mas também a agricultura, o pequeno empresário, o micro empresário que também tem essa oportunidade. Para acessar o financiamento desses fundos constitucionais, é preciso procurar o banco que opera esses investimentos na sua região. No Nordeste, por exemplo, os contratos são feitos pelo Banco do Nordeste. Os critérios de quem pode financiar e para que o dinheiro pode ser usado também mudam de acordo com o fundo. Para saber mais, acesse a página do Ministério da Integração Nacional na internet.